Welcome to the old school Dirty Bass for the Glory album Prince the Producer Yeah, 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 yeah Não queira apagar pra ouvir Yeah, 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 yeah Pode crer, pode crer Não queira apagar pra ouvir O seu nome é Cristo, meu flow é rock'n'roll Ele me salvou O sangue vertido naquela cruz me livrou Me capacitou, me curou Vivo estou, vivo estou, yeah O seu nome é Cristo, meu flow é rock'n'roll Ele me salvou O sangue vertido naquela cruz me livrou Me capacitou Vivo estou, vivo estou, vivo estou, yeah Quero que você entenda Cristo ao seu lado Tomando mais que uma certeza De uma vida plena Muito mais do que serena Muito mais do que serena Me capacitou Me capacitou, me curou Vivo estou, vivo estou, yeah Cristo é Cristo é o Senhor Cristo é o Senhor Yeah 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 Eu vou louvar 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 Até o mundo acabar Eu vou louvar 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 Até o mundo acabar Jesus me fez diferente, adorando com ouro no dente Soltou o beat DJ que é quente, adorando que eu sigo em frente Adorador, sem terror, sou serva do Cristo, o meu Senhor Salvador, ressuscitou, no terceiro dia ele me salvou Jesus me fez diferente, adorando com ouro no dente Soltou o beat DJ que é quente, adorando que eu sigo em frente Adorador, sem terror, sou serva do Cristo, o meu Senhor Salvador, ressuscitou, no terceiro dia ele me salvou Eu vou louvar, 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 até o mundo acabar Eu vou louvar, 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 até o mundo acabar Siga o carmente na cruz, adorando o meu Cristo Jesus Um dia eu vou te encontrar, nesse dia vamos celebrar, agora eu vou te adorar Peguei o teu nome e te exaltar, vou te amar, eu vou te louvar, pois meu coração é o teu lugar Pois meu coração é o teu lugar Segui embaraçado no pecado, na cadeira no mar, por que uma meada amava, por isso eu vou cantar, meu coração é o teu lugar, eu vou te adorar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, Meu coração foi amarrado, nas suas cordas do mar, sem barras, sem correntes Com o forte coro limpo, vem comigo caminhado, desembaraçada do pecado, na cadeira no mar, por que uma meada amava, por isso eu vou cantar Meu coração foi amarrado, nas suas cordas do mar, sem barras, sem correntes Com o forte coro limpo, vem comigo caminhado E aí Eu nunca vou falar Pra sempre te adorar Eu nunca vou parar Pra sempre te adorar Tu és meu pai, o rei do universo Então é pra ti que escrevo mais um verso Olho nos olhos, não fica mais perto Yeshua Quando eu te conheci tudo mudou Mudou a minha rima e meu flow Elevando acima meu amor Me anima Eu nunca vou parar Pra sempre te adorar Pra sempre te adorar Eu nunca vou parar Pra sempre te adorar Pra sempre te adorar Yeah 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 Pra sempre te adorar Soli Segundo Ichigo Eu nunca vou parar Pra sempre te adorar E aqui Eu nunca vou parar Sabe Tchau 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 Sou de Cristo e não vou parar Aleluia então vamos cantar Sou de Cristo e não vou parar Ele morreu por nós naquela cruz Sacrificio de Deus o Seu nome é Jesus O filho amado que ressuscitou Foi tão desprezado, mas levou no pecado Mesmo se eu faço tudo errado Seu perdão me abraça todo dia, todo dia És minha paz, o centro Te quero em todos os momentos Sem você nada eu posso, és o meu alento Sem você nada posso, és o meu alento Sem você nada posso, és o meu alento Sou de Cristo e não vou parar Aleluia, então vamos cantar Sou de Cristo e não vou parar Yeah, yeah, yeah Sou de Cristo e não vou parar Aleluia, então vamos cantar Sou de Cristo e não vou parar Yeah, yeah, yeah Filho amado Filho amado Filho amado Filho amado Por você eu quero ser santificado Não quero mais viver com o pecado Quero ser só tua Me deixe ao seu lado Sou de Cristo e não vou parar Aleluia, então vamos cantar Sou de Cristo e não vou parar Yeah, yeah, yeah Sou de Cristo e não vou parar Aleluia, então vamos cantar Sou de Cristo e não vou parar Yeah, yeah Ele morreu por nós naquela cruz Sacrifício de Deus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus O seu nome é Jesus Ele morreu por nós naquela cruz Sacrifício de Deus O seu nome é Jesus A paz que me conduz É, é Filho amado Que ressuscitou Foi tão desprezado Mas evoluindo o pecado Mesmo se eu faço tudo errado Se eu perder eu me abraço Todo dia, todo dia És minha paz Eu sento, te quero entre dois momentos Sem você nada posso És o meu alento És o meu alento És o meu alento Sol É Amado 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 Legenda por Sônia Ruberti